Olá você aí que acompanha o canal Roraima Selvagem, tudo beleza com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Galera é o seguinte, hoje estou aqui nesse paraíso, junto aqui com meus amigos aqui, representando aqui o canal Roraima Selvagem, aqui no estado de Roraima. E é isso aí galera, vamos numa aventura aí, vamos fazer alguns momentos aí, a gente vai mostrar para vocês aí a aventura que a gente vai fazer aí, beleza? Então desde já eu espero aí que você aí que é novo aí, novato aí, está chegando agora no canal, se inscreva no canal aí, deixa aquele like, compartilha com os amigos. E você que já é inscrito aí, eu quero agradecer a todos aí de coração também, continue aí deixando aquele like, compartilhando com os amigos, deixando seu comentário aí que é muito importante para nós, beleza? Então um abraço para todos aí, vamos que vamos, e daqui a pouco estou de volta, valeu, é nóis! Valeu! 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 Valeu, meus amigos, olha só a turma aqui, ó. Aqui, rapaz, parece que já pegaram um peixinho ali. E aí irmão, já pegou aí? Mostra aí para os amigos aqui, mostra para os amigos. Olha só aí, ó. E aí, ó, mais um, é o Claudiano, meu Claudiozão aí, pegou um peixinho. Pegamos agora. Vamos, o Claudio. É isso aí, galera. Só o filé, né irmão Claudio? Mais um para a conta. É para o frito. É agora. Não é para o frito não? Agora. Cabelo todo aqui com a boca de mim. Chef Herói. Muito obrigado, cabiche aí, cabiche aí. O que ele faz é morder, tu. Ele vai virar isso para nós. Cadê a caixa? Cadê o sacão? Ainda tem mais isso que ele tem. Um, mais um. Mais um, mais um aqui. Mais um. Rapaz, não acredito não, rapaz. Olha, olha essa daí, olha. É a maravilha do Brasil. Eita, é isso aí, é isso aí. Uh, muito bom. Vai, vai. Pegou mais um, Sérgio? Me veja aí. Olha, uma bruta. Ep và a bola. E aí 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 Olha aí galera, olha só Cadê? Bota dentro do saque Mais um, mais um, mais um Olha aí, olha o cara aí Mais um É uma bichinha Rapaz Que vontade aí, vai Sucesso, tá bom? É Tá bacana Vai Quer ver essa polícia? Olha aí, machilheta Fazer um bordeiro, né? Um salve pra galera aí Alô galera Pois é, meus amigos A gente tá aqui com a galera O Mão Cláudio aqui já pegou Uns três Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui Tô pescando não Por enquanto eu tô só Só o câmera Olha aí, meu amigo Raivogo Fisch Pescador, meu amigo Olha aí, ó Se você vir orar A gente vai pegar uma piranha Pra comer com farinha O amigo Sérgio tá arrumando aqui um anzol O Mão Jão aqui ainda tá Pegou só um por enquanto Tá lutando pra pegar o segundo Deu com a turma aqui Só de boa Isso aí, galera Bora ver, bora ver Olha aí, ó Mais um, mais um Pegou também aqui, Rony? Olha aí, meu primo aí, ó Pegou mais um aqui também Rapaz O negócio tá bom Aqui, meu primo aqui Representando aqui o grupo Amazônia Selvagem E aí, moçada? Um abraço aí pro grupo Do Amazônia Selvagem É nóis Tem que vir aqui em Roraima Tem que vir aqui, né, Rony? Pegar piranha E é isso aí Vamos que vamos Deixa eu filmar aqui o irmão Jão Irmão Jão Como é que tá esse sistema aí? O meu também não ficou mais não Não ficou mais não? Não, ele é até atrás de mim aí Ixi, Mária Esquenta aqui O negócio vai melhorar já já E aí, irmão Claudio Torou a linha? Tô tentando fazer o estuvo aqui Levou o seu anzol? Levou Era grande Um pouco Entra ali, velho Entra ali Entra ali pro lado Bom, galera Vamos tentar Só pegar o meio, né? Lá vem, lá vem Olha aí, ó Vamos fazer mesmo Pegar mesmo Vamos fazer que eu não peguei nada Olha aí Olha aí, galera É nóis Pelo menos um Peguei, né? Pelo menos um Cadê a sacola? A sacola tá enchendo ali, ó A sacola tá enchendo, ó Tô frito É isso aí Vou botar a gravar aqui Mas depois eu volto aí Valeu, é nóis Tchau 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 Bom, galera Então é isso aí Agora a gente vai tentar fazer O mergulho aqui É uma pesca sub Eu e meu amigo Sérgio Tá? Só lembrando que Eu tô sem um adaptador Da câmera, né? Pra encaixar aqui Pra gravar pra vocês Mas eu e meu amigo Sérgio A gente vai tá fazendo Essa função aí Né? Então vamos ver O que a gente consegue Filmar de bom pra vocês aí É... Só lembrando aí Pra vocês aí Que Aqui nessa área aqui É mais peixe de pequeno porte, tá? Tem que o cunaré médio É... Cará Pacu Esse tipo de peixe aí Então são peixes de pequeno porte, né? Então A captura aí É nesse ritmo aí Beleza? Então o que Quero deixar pra vocês também É que Tá muito cheio Como vocês podem ver, tá? Aqui em Roraima Tá no período de inverno E tá uma época Não tá muito Muito bom pra mergulhar, né? Tá muito Tá muito cheio o garapé Mas a gente vai Tentar Ver o que a gente encontra aí, né? Fazer o melhor da gente Pra ver O que a gente consegue encontrar aí, beleza? Mas A época agora Não tá muito bom pra Fazer a pesca sub, não Por causa da enchente, né? Mas é isso aí Vamos lá Vamos ver o que a gente Acha de bom aí Isso aqui é o meu amigo Sérgio Aqui Aqui no No sítio do Água Boa E tá aí Tá aqui com nós aqui Representando o canal Roraima Selvagem É nóis É isso aí, pessoal Estamos aqui com o nosso amigo Anso Entendeu? Do canal aí Entendeu? Você vê do outro lado Estamos aqui diante desse paraíso, né? Daqui a pouco Como ele falou Daqui a pouco Estaremos aí nessa profundeza Aqui não é Aqui não é um mar Não é um açude Mas você vai ver o peixe Pequeno, grande Como ele falou Entendeu? As aventuras só estão começando Pra você que tá do outro lado Você vai ver Em mar exclusiva Direto do fundo Da profundeza Como é que é? O garapé Você nunca viu Linho por lá? Então você vai ver Através Eu, o paparazzo Aqui Junto com ele, tá bom? Do outro lado aí Com o nosso amigo aqui Nosso amigo Anso Daqui a pouco estamos lá Nesse garapé Pra mostrar pra você Essa aventura aí Tá bom? Valeu Valeu, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, meus amigos Tá aqui, tá nós aqui agora Vamos fazer o rango Tá aqui meu amigo aqui O irmão Cláudio Tá aqui o Liado Meu irmão Sá de boa Vamos fazer o rango, né irmão Cláudio? Agora? Agora tá bem Vamos filmar aqui, né? Vamos filmar aqui agora Vamos filmar aqui agora Os caras bons aqui, ó No forno Tá aqui o irmão João Tá preparando aí já a carne pra Verdade pra nós assar E o nosso amigo Sérgio aqui do sítio aqui Dono do sítio aqui do Água Boa Agora vamos, olha só Já tá na brasa aqui, já um pouco, né? Tá iniciado É isso aí, meus amigos, ó Aproveitando a noite agora Nesse momento aqui Só de boa Olha aí, ó Nosso irmão Cláudio aí, ó Mostraria o tamanho aí, ó Só o filé, né, meu Cláudio? É isso aí, hein? Vai dar conta aí? Tô tentando, né? Ah, é selvagem aí, né? Vamos tentar, né? Vê se não chega lá Ainda vai mergulhar ali ainda depois, né? Sérgio, aguenta Tá me pegando os dois Tudo barão ali embaixo É isso aí Aí isso aqui já parou Meu primo aqui, ó Parou já, né, ô? Cheio demais Isso O Sérgio ali Tá só esperando ainda, ó Forçou a primeira Daí a segunda E tu, irmão Cláudio? Parou ou vai continuar? Eu tô iniciando agora Tá iniciando agora, né? O nosso assador tá aqui, ó Devagar, mas tava desenrolando Agora que eu vou buscar o meu? É, nada que é ligeiro demais Aí é bom, meu O meu assador de Roraima é esse daí, ó É isso aí, galera Depois a gente tá de volta aí É nóis É, agora todo mundo aqui Arrumando a rede aqui Atando a sua rede Salve pra De onde é que vem o vento, Mojão? Ixi, mano Não é por causa do vento, não É por causa do... É nada, rapaz Rapaz, irmão Cláudio Rapaz, irmão Cláudio Eu comi o quatrocentos quinhões Tá comendo ainda Tô querendo me livrar do sal Livrar do sal ainda Do sal? Ixi, mano Agora sim A rede tudo pronta, né? Agora que eu vou mergulhar Aí eu vou dar uma mergulhada no rio Ali dá uma pescada Agora eu vou mergulhar Vai mergulhar? Cadê o arpão? Cadê o arpão? Cadê a gente vai mergulhar? Cadê o arpão, irmão Cláudio? Lá no canal do rio Vai embaixo Vai mergulhar? Tá, certo Olha aí a máquina Apresenta aí a máquina Vamos lá estrear agora Vamos estrear agora Tá zerada Zerada, zerada Tchau, tchau 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 Valeu Valeu Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau